Fala, galera do YouTube! E aí, galera das criptomoedas, como vão vocês? Estão felizes? Pelo menos nesse momento eu digo pra vocês que estão um pouco felizes, sim, com o mercado de criptomoedas ali, digamos ali, meio que reagindo, né, diante do anúncio aí do FED, das acelerações aí da inflação, né, no curto prazo, e isso ali faz com que as nossas queridas criptomoedas comecem a dar as caras, isso aí mesmo. Mas olha só, gente, sabemos que o mercado de criptomoedas é imprevisível, mas pelo menos existe ali, né, a previsibilidade de vez em quando, né, e olha só, uma das coisas que estão previstas aí para os próximos tempos dentro da nossa querida Shiba Inu é o lançamento da nossa querida Shibarium, a chegada de mais uma criptomoeda, formando aí a triade, o lançamento dos jogos de Shiba Inu e a queima automática que será instalada dentro do nosso querido ecossistema. Então o que que acontece, gente? Shiba Inu tem a possibilidade de crescimento? Sim, tem a possibilidade de crescimento, nós estamos com a previsão de crescimento de Shiba Inu para os próximos tempos, né, talvez seja o mês de setembro, né, com a chegada de todas essas ferramentas e você possa ver Shiba Inu crescer mais ainda. Mas olha só, galera, existe um fato chamado manipulação, né, nesse mercado, você deve ficar de olho e observar, porque você vê que hoje Shiba Inu está aqui na casa de 12,43, 0,40, 12,43, uma alta ali, né, muito tímida de 0,24% nas últimas 24 horas, uma capitalização de mercado de quase 7 bilhões de dólares, volume de negociações ele de 495 milhões. Então o Shiba Inu hoje, que ocupa a 15ª posição do ranking de criptomoedas, apresenta números ali realmente bem aceitáveis, números que ficam acima até de criptoativos, que tem, digamos ali, mais casos de uso no mercado. Mas existe um fator por parte de grandes investidores ali, né, que são as chamadas baleias da rede etéreo, principalmente aqui as 100 principais carteiras dominadoras ali, né, que estão manipulando o preço de Shiba Inu. Olha só, galera, a nossa querida Shiba Inu, dias atrás, mais ou menos 3, 4 dias atrás, tinha valor acumulado ali de quase 570 bilhões de dólares, né, investido em Shiba Inu. E Shiba Inu era a primeira criptomoeda aqui, a criptomoeda mais acumulada. E você vê que depois de tudo isso ali, né, que aconteceu, né, Shiba Inu perdeu muita colocação ali, uma vez que elas se desfizeram ali, né, desses criptoativos, levando Shiba Inu para hoje apenas 148 milhões de dólares. E o que que isso quer dizer? Olha só, galera, pode ocorrer uma queda de Shiba Inu, né, eles podem forçar uma queda de Shiba Inu antes da alta que está prevista. Isso porque eles vão se desfazendo ali, né, dessas Shibas, Shibs que ele tem, as pessoas vão começando a comprar achando que tem uma alta daqui, aí Shiba Inu vai fazer o quê? Vai desvalorizar, vai cair, e a galera vai lá e começa a se desfazer achando que vai a zero. E eles vão e compram mais, e Shiba Inu volta para o primeiro lugar aqui do ranking das criptomoedas mais acumuladas pelas baleias etéreo. Então, essa jogada aqui que eles fazem é uma jogada manipulativa, já vi isso aqui acontecer no ano passado ali, antes da grande alta ali de 600% no mês de outubro ali, setembro mais ou menos ali, quando começou a crescer, né, aí chegou outubro, Shiba Inu deu aquela, Shib deu aquela valorizada ali que bateu a casa de 600%. Então, é justamente nesse ponto que vocês devem observar que essa movimentação aqui, né, das baleias etéreo que elas fazem nessa hora, tirando Shiba Inu ali da primeira colocação e levando ali, né, Shiba para apenas ali 148 milhões de dólares, é algo que realmente levanta ali um pouco de desconfiança, né, é algo que chama atenção para uma possível tentativa de manipulação da cotação da nossa querida Shiba Inu que se encontra na casa de 0.401243. Olha só, galera, vamos abrir aqui o gráfico da nossa querida Shiba Inu hoje, né, dentro da Binance, pegando ali, né, conforme vocês podem ver, o Pashib e o SDT, vocês percebem ali que Shiba Inu, desde quando atingiu o seu fundo de poço ali em 17 de 06 de 2022, né, Shiba Inu começou a criar forças, lateralizar e volta a ter ali, fazendo ali uma tentativa, né, de recuperação, mas recuperação essa que depende muito também da recuperação do nosso querido Bitcoin. Então, o que é que vai acontecer, galera? Essa tentativa que eles fazem aqui é para tentar ali, na verdade, frustrar os pequenos vendidores, as sardinhas, como eles falam, né, para que elas sejam forçadas a vender com uma possível queda maior ainda dentro ali de Shiba, mas para depois, chegando próximo ao mês de setembro ali, Shiba Inu vir ali realmente a estourar, explodir, isso é o meu ponto de vista, né. Acredito ali na valorização de curto prazo, não a valorização de 1.000%, mas estou falando de uma valorização, porque valorização, para mim, é valorização, e isso ali tem que considerar a possibilidade sim, uma vez que estamos próximos do grande lançamento da nossa querida rede Shiba Inu e de diversas outras ferramentas, né, mas a Shiba Inu é o principal, pois trará outros projetos que serão desenvolvidos dentro ali de Shiba Inu. E olha só, galera, por que que eu vejo tudo isso? Vocês têm aqui, hoje, também, dentro do complexo de Shiba Inu, né, o Boni crescendo bastante, Boni hoje já com 1 dólar e 6 centavos, Boni, quando eu comecei a falar novamente pra vocês, em semana retrasada, estava em 31 centavos, eu trouxe falando a respeito da alta e vocês não levaram muito em consideração, mas aí, o que que aconteceu? Hoje você tem Boni em 1 dólar e 5 centavos, uma valorização massiva, e isso aqui não é nem um pouco perto do que Boni pode chegar, uma vez que tem apenas 230 milhões de supply ali, né, de tokens distribuídos no mercado, e a capitalização de mercado ainda está baixíssima, essa é a grande verdade ali da nossa querida Boni. E olha só, gente, fornecimento circulante de Boni, nesse momento aqui, conforme vocês podem ver, é de apenas 3% ou quase 7 milhões de tokens, esse é o fornecimento circulante. Então, bora ficar de olho, fica de olho aí você também, porque as baleias estão se movimentando, tentando fazer uma, na verdade, trazendo uma tentativa clara de manipulação do mercado, pra fazer com que o preço de Shiba vá para baixo, e depois eles consigam fazer com que Shiba exploda, pois eles comprarão massivamente ali, e depois começa aquela movimentação, aquele círculo vicioso, todo o que as baleias sempre fazem dentro da nossa querida Shiba Inu. Bora ficar por dentro ali do grande meme das criptomoedas, assim que eles a chamam, né, e vamos observar todos os dias, beleza? Você acredita em uma alta massiva de Shiba Inu aí nos próximos tempos? Qual é o seu ponto de vista? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!